Hoje eu fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo o que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir de te amar Filho Eu dei a vida Por você E eu não te fiz Para viver Assim tão longe Meu filho Meu filho 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 Eu inspirei O compositor Pus essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo 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 Você Filho Amo Amo Você Amo Você Filho Amado Amo Amo Você Amo Você Amo Você Amo Meu filho Meu filho Amo Você Te amo Tanto Eu Te amo Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Filho Nada Irá Me impedir De te amar Amar Amo 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 Legenda Adriana Zanotto